Teve algum tipo de interação ali? Sabe o que é muito legal? É... Assim, o Ulisses, cara, eu tenho que aplaudir esse homem, porque esse diretor é muito incrível. Ele falava assim pra mim, Tiago, vai acontecer, cara. Quando você estiver passando, as pessoas vão se ajoelhar. Aí você fica assim, ó. Como assim? Tá bom. As filhas porra, né? Não vai acontecer nada disso. Na cabecinha, né? Você fica... Focando no trabalho. Esse cara é muito doido, né? Esse cara é muito maluco. Tretensioso, né? Até que... Todos os shows, todos os espetáculos, eu entro naquela processão, lógico, com aquela coisa ritualística. Você vê aquele homem com aquela roupa, com um penacho, com um crucifixo gigante. E aqui com o símbolo do poder, orando, falando com Deus, aquela coisa que é tão religiosa, tão mística, que beija o terço e daqui a pouco tá passando pelo público. Todo mundo começa a se ajoelhar. Que foda. É uma parada que é muito maluca. Espiritual, assim, quase, né? Muito maluca. É uma parada que... E aí... Não tem instrução antes. Ajoelha, assim, nada disso. Não, 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 não. E aí... Tem uma outra parada também. Semana passada, a última música que é o... O Felipe entra pro poder. O Felipe é um cara que foi aprisionado por dez anos naquela máscara. Ele não sabe por que ele tá ali naquele lugar, sabe? Ele só quer ser livre, sabe? Ele entende até o momento que Aramis vai até a Bastilha falar com ele e falar assim, Felipe, ele conta a história do que realmente aconteceu e de que foram dois gêmeos. Desculpa. E um deles tinha que... Foi levado pra uma Bastilha, pra ser... Colocar uma máscara de ferro porque ele era parecido com outro irmão. Um foi escolhido pra reinar e outro pra poder viver. Pra não dar guerra civil. Aí ele fica naquela confusão toda, mas a vontade dele, o desejo dele não é governar. Ele sabe que pra governar existe um peso e uma responsabilidade muito grande. Ele passou dez anos e a única coisa que ele quer é ser livre. Só quer ver o mundo. Só quer ver o mundo. Só que todo mundo coloca nele a esperança de uma França melhor. E ele fala assim, não, por conta de vocês, eu vou fazer isso. E aí na última música que o Filipe canta, ele canta lá na plataforma, né? Desde a plataforma que foi o que o Ulisses marcou. Ele canta... De agora em diante Eu irei lhe servir De agora em diante A fome e o medo irão sumir Nenhuma luz vai me cegar Aí pela primeira vez quando eu fiz aquilo ali eu fiz em cima, né? Cantando pro público e tal, não sei o quê. Até que teve o dia que eu toquei numa pessoa enquanto eu tava cantando De agora em diante Eu irei lhe servir Toca aqui na minha mão Lhe servir Quando eu fiz isso A lágrima do cara fez assim, ó Vrou Caralho Eu falei assim Ah Vou descer Contato Sábado passado Fui cantar essa música E tocava nessas pessoas E cantava pra essas pessoas Tinha esse contato E não estava marcado isso Não estava nada marcado E aí você vê Uma comoção Daquelas pessoas Se sentindo tão Dentro da história Acolhidas Acolhidas E saber que aquele cara Tá cantando também pra você E tá falando aquela palavra Que é o que também a gente quer Um governo legal Um governo bacana De ser próxima a um governo De pessoas comuns De pessoas comuns Sabe De ter realmente Essa indiferença Do rico e do pobre Sabe Essas divisões Essas divisões E cara Fez um barulho Tão bonito Aquela música E é isso É esse que o espetáculo O Homem da Máscara de Ferro Consegue contribuir Essa quebra Né Dessa Dessa quarta parede Esse toque Que é algo tão humano Do público entrar E ver que os atores Estão ali Com uma obra de arte Perguntando O que que pra você É arte Sabe O nosso grande espetáculo Começa com essa O que que é arte Pra você E junto com esse elenco Tão maravilhoso Em que o Saulo Vasconcelos Faz parte Junto com a Letícia A Caio Ipaduan A Dani Aida A Yara Charri A Lilian A Livian A Aragão Que é a filha Do 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 nosso Didi Tá com a gente Também Que é tão maravilhosa Aquele ser Que eu aprendi a amar Eu pensava assim Gente Vai ser um pouco estranho Né Tá com ela Porque ela deve ser Tão estranha Né Tão inacessível Cara É a pessoa Mais Tem um coração Tão bonito Aquela menina Que demais Tão incrível Porque ela tá dentro Do rolê Mesmo Eu lembro dos filmes Quando eu era criança Assistia Ela tá afim De que a parada Dê certo Ela vai lá no teu camarim Pra poder te dar um merda Ela pede licença Pra poder passar Ela 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 te Sabe Ela te E aí você olha E você fala assim Aí teve um dia Que o pai dela Foi assistir um espetáculo E eu super fã do Didi E a mãe dela Uma doçura De uma educação De uma Ai E aí tava assim A mãe dela falando comigo Nossa Ele veio falar de você Aí Aqui tá o Didi Aí ela Amor É ele amor O menino que eu falei pra você Não sei o que E eu conversando com a mãe dela Com vontade demais De dar um abraço No Didi Só que eu sou muito tímido E eu ficava olhando Se o seu Didi é assim Ops Mas o baby Thiago Interior Tava querendo Nossa Eu sou fã Eu sou fã Eu O meu baby Tava com vontade De dar um abraço Fazer Mas tá sendo muito gostoso Fazer esse espetáculo Falando Desculpa De preparação Uma última coisa Você já pegou o Saulo Fazendo o Under Pressure Dele Sabia que é o ritualzinho dele É porque a gente não tá No mesmo camarim Não tá né E assim Infelizmente Ou felizmente Eu entro dentro De um De um De uma cápsula Na minha preparação Tão louca Que a gente quase não Às vezes eu passo por ele Porque eu vou fazer Puxap lá no camarim dele E aí a gente troca Assim algumas palavras E tal A gente conversava mais Que no período Dos ensaios E agora também Nos intervalos do show Mas na preparação Eu não tô muito próximo Se você der uma olhadinha lá Ele vai tá cantando pra ele mesmo Under Pressure É o ritual Cada turno tem um É um bonitinho É um bonitinho É isso galera Se você gostou desse corte Com certeza você vai gostar Do episódio completo Vai na descrição Pegue o link Acesse lá Se inscreva Deixe o seu like Ative as notificações Um grande beijo Valeu Tchau Tchau